Caraca, parece que tem ao redor o Rodox. É, é. Rodox tá ao redor da gente. Ao redor. Vamos lá pra trás, né? Galera, hoje estou em um prédio comercial. O dono desse empreendimento me chamou aqui pra eu descobrir se tem alguma paranormalidade, espírito ou até mesmo alguma força negativa que impede o comércio ser implantado neste local aqui. Cara, alguma coisa andou bem aqui atrás da gente agora aí, Thiago. Aqui, ó, tocou aí, ó. Exatamente onde ouviu o barulho. Travou na amarela. Já arrepiei, vai de mim. Peraí, o que que tá acontecendo ali? Opa, epa, epa, tocou. Tá vendo que tem alguma coisa aqui? Não sei se você tá acompanhando a gente. É, tô me sentindo uma energia muito forte, eu tô me arrepiando. Então assim, tem presença espiritual aqui, sim, com certeza. Foi no vermelho e voltou. Foi no vermelho? Foi. E vamos tentar um contato com esses espíritos. Essa é a pedra brina. Que eu falei pra vocês. Turma Lina Negra, tá? O teu nome? O teu nome? Fabiano? Passa uma mensagem aí pra tua filha. Não sei se ela tá encarnada ou desencarnada. O que você falaria pra ela? Cara, eu não sei se falou te amo, minha princesa. Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal. Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal já gravei diversos espíritos, vultos, povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sarah Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro, não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Bem-vindos ao mundo, Rodox. Tá na porta, falei? Pegou aí? Mas vem aqui na porta. Vamos subir. Vamos subir. Acho que ele tá querendo mostrar alguma coisa. Eu queria que ele se mostrasse. Cuidado aí, cuidado aí. Sai de perto. Galera, aqui ó. Aqui é onde eu achei que tivesse gente dormindo aqui. Não, foi no de cima, né? É, então vamos pra lá direto. Que é onde tem a... A gente já vai descer aqui. Que é onde eu deixei as coisas. Ali parece que tá um pouquinho mais tenso, cara. Tem presença aqui também. É, ó. Pode ver aqui, galera? Aqui eu deixei minhas coisas. Ah, foi aqui que eu... Ô, 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 ô! Opa! Ô! Opa! Quem tá aí? Sobe, 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 sobe. Sobe. Ô! Opa! Ô! Epa! Que isso, cara? Mas o... É... Tem vento aqui, né? A gente tem a... A questão do vento aqui. O fato é que aqui, nesse andar aqui... Eu... Enquanto eu estava aqui... Aqui na escada... Estava aqui... Arrumando minhas coisas, me trocando... E eu ouvi aqui... Eu ouvi aqui um barulho de voz. Uma voz fazendo... Eu até achei que tivesse alguém dormindo aqui. Cheguei, Thiago. Eu até achei que tivesse alguém dormindo aqui, ó. Tá vendo, galera? Não tem... Não tem ninguém. Isso aí é da construção. Doc, isso é o seguinte. Ah. Eu acho que aqui naquela hora tinha coisa simples. Não, peraí. Ô! Ô! Isso é pombo. Isso é pombo? Não, isso ainda foi... Isso é pombo, velho. Isso é pombo? Isso é pombo, não? Não. Ó! Aí. Isso aí não é pombo, não. Você tá vendo o pombo aí? Você tá vendo a batida lá do outro lado? Não. Não, peraí. A coisa tá um pouco estranha aqui, cara. Tô um pouco nervoso aqui, eu confesso. Mas foi um belo de um susto, foi. Foi um bom susto. Você tá arrepiado aí? E a voz, hein? A voz que nós ouvimos aqui. Na hora que nós chegamos aqui, tinha um gato aqui, né? Que vazou. Era no primeiro. No primeiro andar, né? Ah, é. Lá no primeiro andar. Deixa eu dar um ganho na luz aqui. Ó, acho que aqui tá fraco. Hum? Aqui só pitoninho naquela hora, naquele caso. Opa. Ó, acho que aqui tá fraco. Quem tá aqui? Manifeste-se agora. Fala o teu nome. Apresente-se. Meu nome é Rodox. Eu ouvi um sussurro aqui, um murmúrio. Quem é você? Quem é você? Ô, epa. Quem é você? Aproxime-se de mim, por favor. Aproxime-se. Pode se aproximar de mim. Ó, passou alguma coisa aqui na frente da câmera. Passou? Passou. Passou alguma coisa aqui. Ou foi impressão minha, ou foi um inseto. Eu vi alguma coisa subindo aqui na frente da câmera. Inseto, pra passar no ar limo é difícil. Eu não vi nenhum inseto aqui ainda, tem muito pó, né? Inseto, o ar limo, ele não encontra esse vento aqui. Bom, não sei, pode ter sido ilusão de ótica minha também. Eu vou ver no vídeo aqui. Se aparecer, eu vou mostrar. Se aparecer. Entra aí nessa escadinha aí. Sim. Tem alguém aqui? Tá aqui. Tem alguém aqui? Opa! O que tem nesse buraco? É nada, né? Aqui é um telhado. Telhado, né? Cuidado aí, cuidado aí. Tem um sininho aqui, viu? Esse bicho aqui tá querendo levar na rua. Ô, cara. Querendo que nós suba? Não, vamos subir aí, não. Não, é doido? Perigoso. Ó. Como se o que fizesse que a gente subisse. É. Olha, cara. Tá tirando. Caraca. É só o ouro, meu. É, a gente não vai subir não, que é perigoso. Ele quer levar a gente pro perigo. Quer, pô. Tá? Ih, tá tipo, ó. Tá querendo levar a gente pro perigo aí. Não vai não, porque depois desse buraco aí já não tem mais nada lá, né? Tem só o telhado. Tem só o ouro. Só o ouro. Beleza. Ixi, ele respondeu só. Respondeu. Respondeu que ele quer levar a gente pro perigo. É. Você vai. Então, meu irmão, ó. É... Atenção redobrada aí nas escadas aí, viu? Atenção redobrada. Andar só no cantinho. Galera, fazer um hiper... Então, nós vamos fazer um hiper contato agora. Eu vou ligar os dois aplicativos que eu tenho, o Necrofonic e o Ecovox. E vamos tentar um contato com esses espíritos lá no segundo andar, onde nós começamos a investigação. Teve muita manifestação lá. Tá bom? Aqui tá ventando muito. Bom, vamos descer lá, Tiago? Cara, a energia forte aqui tá do teu lado. Tá, tá. A energia tá fortíssima aqui, brother. E ele apita e responde o... É, tá se manifestando. Então, vamos descer. Vamos descer direto. Eu não vou nem desligar a câmera. Cuidado aí, viu? É, vamos lá. Vamos com cuidado. Cautela agora, hein? Cautela porque... Já falou ali, deu um aviso de que quer levar a gente pro perigo. Aqui, bem pra sofrer um acidente aqui, é rápido. Esse cachorro tá agitado. É, tem um cachorrinho lá na casa, lá no fundo. Desce. Falou alguma coisa? Falei, falei, desce. Falei sussurrando. Que voz é essa? Que voz é essa? Não dá pra entender, né? Descer mais um, né? Mais um pra baixo, tá? Opa! Opa! Vamos descer mais um e fazer o contato, a comunicação ali no andar de baixo. Ah, então vocês querem falar, então, né? Eu vou querer ouvir vocês. Quero ouvir, quero ouvir vocês se comunicar. De novo, quase torci o pé, cara. E aqui, né? Bom, beleza. Vou colocar o gimbal no meu tripé e vamos fazer o hipercontato. Sim, sim, sim. Aqui tá... Aqui é o canal. A gente tem que começar aqui, ó. Aqui vai ser o canal de comunicação. Vamos lá, galera. Rodar a vinheta do hipercontato e na sequência a gente vai fazer uma comunicação aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tomou um susto, né, velho? A hora que ele desmontou ali a primeira vez e você viu um volto preto... Eu vi um negócio passando aqui por trás. Porque você ficou... Você foi... Na hora que você foi, que desligou, é como se fosse pra lá e desse a volta bonitinho. Foi, foi. Foi. Energia forte. Agora que ele... Que ele sugou a bateria do gimbal... Cara, eu não sei se falou te amo, minha princesa. Ô, ô! O quê? O que foi? O que aconteceu? Nossa senhora. Você não pode sugar a bateria do celular, né? É, poder ele pode, né? É, pode. Eu sei que pode. Você quer? Poder pode. Pessoal, eu vou ligar um cabo... Porque o Ecovox não... Ele não funciona via Bluetooth na caixinha JBL, tá? Não funciona por Bluetooth. É um iPhone. Eu não sei se o problema é no iPhone. Mas eu comprei esse cabo adaptador só pra fazer a saída do áudio, tá bom? Ele vai falar, ah, olha, ligar o fiozinho no celular, tá passando áudio. Não, não tá passando áudio. Eu vou ligar o Ecovox. Tem que ficar dando explicações também. Isso é um saco, né? Quem fala a verdade não tem que ficar se explicando. Mas eu gosto de deixar as coisas bem claras. Então, vou ligar o Ecovox aqui. Que susto, né, pão? Não, foi esquisito demais. Foi. Cara... Ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o Ecovox 3.0, tá? Uma vez que eu dou start, eu não desligo mais. E ele fica aqui, essa setinha girando. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bancos de vozes, bancos de dados. O microfone, ele é ativado quando ele tá ligado. pra receber a onda sonora sensível. Ele tem toda essa configuração aqui, ó. Pra receber a onda sonora sensível e transformar em palavras. Vamos tentar uma comunicação com a mentora Sara, inclusive. Sara Bastos, se você estiver presente aqui, fale com a gente, porque a bateria do meu equipamento foi sugada. Sugada. Peraí, cara, não tem como isso ter acontecido. Eu vou ter que reparar agora, depois eu vou carregar ele de novo em casa. Porque ou deu algum problema de defeito de fabricação da bateria. Mas eu já usei ele várias vezes. Não, provavelmente foi impossível. Nunca, nunca aconteceu isso, da bateria ser su... Dura 12 horas, galera. 12 horas. É, fazer o suporte técnico pra ver e pra ter a certeza. É, eu vou ter que fazer um teste em casa depois pra ver se realmente teve uma pane na bateria do gimbal. É uma bateria interna, não tem como mexer, retirar. Se for, inclusive, vou até acionar a garantia, porque ele tá na garantia ainda. Estranho. Estranho. Mas tá aqui no nosso meio. Tá nervoso, meu irmão? Tá nervoso? Então, se você conseguiu energia suficiente, materialize-se, então. Falou da filha da família, ele ficou todo eufóbico. Ó, presta atenção, presta atenção. Tá. Me viu? Não, eu não vi. Ah, você, você viu ele, você viu ele. E ele conseguiu a energia da bateria, por isso que ele conseguiu se aparecer em formato de uma massa, né? Foi uma massa cinzenta. Uma massa cinzenta. Você viu, né? Eu vi, pô. Fando sério. O Thiago viu, galera. O Thiago viu. Aí, ó, aí. Você ficou bem assustado. Tá. Tá, agora. Tá. Vamos ouvir, vamos ouvir. Mentora Sara. Mentora Sara tá aqui? Sara Basco? Salve. Com certeza. Com certeza ela tá aqui. Ela sempre fala com certeza. O que que tá acontecendo aqui? Pra te ver. Vem aqui. Pra te ver. Pra te ver. Pra te ver. Pra te ver. Tiago. 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 Tiago é ele. Eu sou Rodox. Tá. Com certeza, ó. Com certeza. Com certeza. Seus familiares. Com certeza. Com certeza. Uhum. Um. Um. Tá rolando um diálogo. Você vai dormir. Vai dormir de novo. Me ajuda, alemão. Vamos subir, vamos subir. Lá em cima, lá em cima, né? Tão lá em cima. Falou uma coisa lá em cima. Valeu lá. Salve, mentora. Salve, salve. Fica tranquilo que eu não sei o que é, você viu? Que eu vou mentalizar. Fala. Fala, fala tudo, velho. Ela usa o aplicativo pra falar tudo que ela quer. Muito doido. Eu acho que ele é descontrolado. Ele não consegue. Desequilibrado emocionalmente. Por isso que não consegue manter um padrão. Acho que não quer machucar a gente. Não quer machucar. Não quer machucar a gente. Mas aquela hora ele levou a gente lá pra cima. Por que ele levou a gente lá pra cima? Alguma coisa falou que... Falou não, né? A gente entendeu que queria levar a gente pro perigo, né? Não sei se é alemão. Tem mais de um espírito que tem mais que ele vai aqui. Tem um guardião. Vou fazer uma oração, velho. Bom, como todos sabem, eu sempre dou o aconselhamento do vivo para aquele que está desencarnado. Eu transmito a vocês a minha caridade espiritual, a minha caridade energética. O meu amor, a minha compaixão. Espero que... Opa, eu vi uma luz aqui. Espero que vocês... Opa, desceu uma luz legal aqui, velho. Aqui, ó. Ah, não. Opa, desculpa. Reflexo. Reflexo do telefone. É, foi isso mesmo. Reflexo do telefone. Mas eu tô vendo o Orbs. Reflexo do telefone. Então eu faço a minha caridade... Tá vendo alguma coisa aqui? Não. Ó, ó, ó. Hã? Sumiu. Hã? Você viu? Caraca, velho. Que que é isso, mano? Era um Orbs? Era um Orbs? Com certeza. Tô te falando. Tá. Beleza. Então, eu faço a caridade energética. Eu dou a minha energia vital para colaborar com os resgates da mentora Sara. Porque os espíritos precisam, quanto mais energia tiver, mais o trabalho flui para eles, né? Que já é muito dificultoso o espírito de luz ter que descer nessas dimensões tão densas quanto a que nós estamos aqui. Então, esse pacto que eu fiz com a mentora antes mesmo de vir à vida, era de fazer esse trabalho, tá bom? Eles não me sugam completamente, obviamente. E depois essa energia é reposta. Quero rezar ao Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, de nossa passagem, que assim seja. Salve que essa vibração possa chegar até o irmão que está sendo socorrido agora, em nome da luz. Em nome da luz. Vamos que vamos. Vamos subir. Vai que vai. Agora vai. Tá sentindo? Tá sentindo dor? Tá sentindo dor? Tô sentindo uma... Ficando mais leve. O ambiente que estava dentro está ficando mais leve. Tá sentindo a presença? Sim. Agora já está mais... Padrão. Achei que conseguiram levar ele na hora que o órgão subiu. Você viu um órgão descendo ou subindo? Ele veio daqui. Não era o reflexo do telefone não? Não, não. Ele veio assim. Sério, você estava vendo? Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não fiquei olhando. Aí tu ficou olhando pra mim ainda. Aí tu falou... Tu não viu. Ele realmente passou aqui como se fosse uma... Vou te desenhar. Uma bolinha ou não? Uma bolinha? Não, não. Uma bola. Agora não foi como é que foi uma bola. Não sei se estava todo mundo junto. Não sei se estava grudado. Mas ele passou aqui, nitidamente, crente. Vem em cima do microfone, ó. Acima do microfone? Acima do microfone. Sem carro. Não é conversa. Não. Beleza. Acredito. Não, é só pra falar pra galera que está vendo aí, entendeu? Não é conversa. Na hora. Você viu que eu olhei... Se puder me desenhar o que você viu depois... Eu vou desenhar pra você. Desenhe, meu irmão. Como é que era. Você viu passar aqui, né? Passar aí como se fosse subir. Aí bem ali já subiu. A luz que eu vi no teto foi o... A luz foi o reflexo da tela. Foi o reflexo da tela. Agora é na hora que passou o óbvio. Eu juro que é. Com certeza. Interessante. Libertar. 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 Hipercontato. 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 É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito, muito, muito legal. Esse conjunto comercial, esse prédio comercial. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Trazendo os mentores espirituais aqui. Pra ajudar, né? Na libertação desses espíritos. E também no encaminhamento deles, né? Espero ter notícias positivas do dono aqui, do empreendedor. Pra que logo ele consiga alugar isso aqui. E a energia que está parada, né? Uma energia densa, uma energia negativa. Que ela logo se transforme numa energia positiva, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos. Coloque aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook. Muitas pessoas, quanto maior o número de pessoas tiver acesso a esses vídeos, a mensagem do resgate espiritual, chegar até a casa das pessoas. O plano espiritual, esse é o objetivo, tá? A gente divulgar ao máximo o trabalho dos mentores espirituais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer também ao meu amigo Tiago, que hoje viu, né? Chegou a ver um espírito aí, né, Tiagão? Sim, sim. Você chegou a ver um espírito, cara. Sim, muito obrigado. Uma massa, quer dizer, você viu uma massa escura, né? Não, viu uma massa cinzenta. Uma massa cinzenta, é. Passando por de trás, e depois, a gente, depois que desligou o aparelho, né, a gente, eu vi o Orbis passando por cima do microfone. Você viu o Orbis também. Como se fosse vindo do chão e subindo, ó. É. Como se estivesse escalando. Muito legal, você tá abrindo sua media de unidade também, viu, cara? Bom demais, bom demais. E aí, até a próxima, galera. Obrigado, viu? Bom, valeu, galera. Esse é o Tiagão. Tem Instagram, Tiago? Tem Instagram. Qual Instagram? Se quiser seguir o Tiago lá, galera. Eu vou te dar um nick, vai um pouquinho difícil de escrever, mas eu vou te dar um nick lá. XTigX. Pode seguir lá, tá bom? XTigX, cara. É isso aí. É chinês? É chinês. É, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, tá? Se vocês quiserem seguir o Tiagão lá. Então, só o ouro. Só o ouro, galera. Muito obrigado por mais essa investigação aqui. Até a próxima. Até a próxima, galera. Se assim, eles permitirem. Permitirem. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.